Havendo número regimental de vereadores, na forma constitucional, dou cura aberta à 28ª sessão ordinária do ano de 2017. Prosseguindo, solicito a primeira secretária que proceda à leitura de um texto bíblico na forma de costume. Mensagem de São Lucas O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dando continuidade, coloco a ata da 27ª reunião ordinária em discussão. Seguindo, coloco a mesma votação. Os vereadores concordarem e permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Em ato contínuo, solicito a primeira secretária que proceda à leitura do expediente. Ofício mensagem número 27 de 2017. Envia para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018-2021. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício circular de 2017. Vimos por meio deste convidar essa entidade para participar dos festejos da Semana Farroupilha no CTG Sentinela dos Sinos, que acontecerá entre os dias 9 a 20 de setembro do corrente ano, conforme programação em anexo. Atenciosamente, Patrão Joelmir de Andrade Santos. Ofício Coréia de Litoral Norte, número 33 de 2017. Na oportunidade em que direciono cordiais cumprimentos, solicito as entidades, pessoas previstas no Estatuto do Conselho Regional de Desenvolvimento do Litoral Norte, Cored, indique representantes para compor o Conselho dos Representantes do Cored, o qual é responsável pela escolha da diretoria do Cored, além de promover a articulação e integração regional entre a sociedade civil organizada e os órgãos governamentais. Atenciosamente, Marcelo Reis, vice-presidente do Cored. Moção de pesar, número 6 de 2017. Os vereadores signatários dispostos de suas legais e regimentais atribuições, vêm perante vossa excelência solicitar que seja encaminhado o voto de profundo pesar aos familiares pelo falecimento da Sra. Ernestina Fraga de Borba, ocorrido recentemente, de autoria de todos os vereadores. Comunicado do Ministério da Educação. Informa liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.530,00. Comunicado do Ministério da Educação. Informa liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 5.500,00. Comunicado do Ministério da Educação. Informa liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.770,00. Comunicado do Ministério da Educação. Informa liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.880,00. Comunicado do Ministério da Educação. Informa liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.160,00. Pedido de providência nº 162,00 de 2017. Solicita patrulhamento e ensaibramento na estrada José Cardoso Ramos, na estrada que liga a casa do Sr. Jorge da Lancheria, na comunidade do Rio dos Sinos, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de providência nº 163,00 de 2017. Solicita troca de lâmpadas na rua Salvador de Ávila, em frente à Igreja Católica de Rio dos Sinos, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de providência nº 164,00 de 2017. Solicita troca de lâmpadas na rua Pedro Ramos de Oliveira, na comunidade de Rio dos Sinos, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de providência nº 165,00 de 2017. Solicita colocação de luminária na rua Antônio Corrêa Andrade, na localidade de Chapada, próximo à casa do Sr. Pedro e Marlete, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de providência nº 166,00 de 2017. Solicita reforma na ponte do Passo Oswaldo Cruz, próximo à casa do Sr. Raul Lourenze, de autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Projeto de lei nº 076,00 de 2017. Dispõe sob o plano plurianual para o período de 2018-2021. Atenciosamente, gabinete do prefeito municipal Ney Pereira dos Santos. Era isso, Sr. Presidente. Prosseguindo, concedo 10 minutos para cada vereador, conforme a ordem da inscrição para a discussão sobre o expediente. Vereador Luiz. Vereador Cláudio. Vereador Djalmo. Vereador Eloy. Vereador Arélcio. Vereador Fabiana. Vereador Marlon. Vereador Alessandra. Também dispenso nesse momento. Nada mais a constar o expediente. Suspendo ou não toquemos direto. Está tudo ok. Então, continuando o trabalho. Encaminho o projeto de lei nº 076,00 de 2017, para as suas devidas comissões. Coloco a moção de pesar nº 06,00 de 2017, a qual encaminho a votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Ernestina Fraga de Borba. Em discussão. Coloco a mesma em votação. Os vereadores concordarem. Permaneça como estão. Caso contar, levante-se. Aprovada por todos os vereadores. Seguindo, gostei de 10 minutos para cada vereador, conforme a ordem de inscrição, para manifestarem suas explicações pessoais. Vereador Luiz. Com a palavra, vereador Luiz do PMDB. Quero saudar primeiramente a mesa diretora, aos nossos senhores da casa, aos colegas vereadores e a todos que estão aqui nos assistindo hoje. Nós vimos um expediente também sobre a Semana Parofilha. Assim começou, ela veio a chama lá de Osório, ela ficou no Figueirinha ontem, chegaram lá ontem, foram buscar sábado, posaram lá em Osório. E ontem elas trouxeram até no Figueirinha. Foi uma peça muito bonita ali, ia ficar até quarta-feira, quando eles vão trazer aqui para o CTG. Quarta-feira aqui na CTG. Também, a homenagem emprestada aos nossos quatro militares, deixar de conviventar ao Roberto, né, Roberto, nada mais justo. Ao Bernardo, nosso colega, amigo, o Delon, ao Luizinho. Então, vocês estão de parabéns. Eu sei que é uma profissão que corre às vezes risco, né, mas vocês se dedicaram a isso. Graças a Deus, vocês conseguiram fazer isso tudo e estão aí tranquilos. Então, era isso. Obrigado. Eu quero registrar, nesse momento, a presença do ex-deputado Mano Change, que se encontra também aqui nesta casa. Vereador Cláudio, com a palavra, vereador Cláudio, do PMDB. Quero saudar, meus diretor, os colegas vereadores, as pessoas que nos atendem aqui nesta casa e as pessoas que nos assistem. A gente veio mais para cumprimentar e dizer para essas pessoas que foram homenageadas hoje que é uma luta, né, a vida deles, o dia a dia, que o Fabiano registrou aqui, que a gente sabe quando sai, né, não sabe se volta. E os salários parcelado, eu vi o deputado Fichinha comentando aqui, mas a gente não quer falar, mas machuca, aperta, né, cara. E eu tenho uma opinião, eu tenho uma opinião, eu tenho uma opinião, porque a gente fala em cinco partidários, eu tenho aqui o ex-prefeito Silvio, ele que sabe o quanto eu fui parceiro dele. Essa crise vem atingindo todos os municípios, a gente está vendo, mas a gente aceita muita coisa errada que tinha que ser resolvida. Porque só os municípios sofrem, se vocês parar para pensar, só os municípios sofrem e os funcionários. Parcelar um salário de um brigadiano, por exemplo, de um professor, que sai de casa, muitas vezes, cinco e meio da manhã, seis horas, para dar aula, e o desperdício de dinheiro, nesses corredores, apartamentos fora dali, se essas pessoas tivessem a consciência de pegar metade desse dinheiro que está no falatório, na rua, e botassem os hospitais na educação e na segurança? Eu acho assim, então, é o que eu sempre falo nessa casa, existe o grandão lá em cima que faz isso aí, porque os pequenos aceitam. Porque nós conhecemos o deputado Fechinha, quantos anos faz aqui, lutando com a gente, nós temos o Gabriel Sousa, também lá que representa o nosso partido na Assembleia. Então, a gente tem que cobrar, fiscalizar, não interessa a partida, que faça as coisas certas. Porque todo mundo, não é todo mundo que vai concordar, por exemplo, com a minha ideia, mas a maioria deve ser pelo certo. E a maioria sendo pelo certo, a gente vai estar sempre aqui defendendo eles e fazendo um trabalho honesto, né, cara? Que a gente tem que parar, porque se eu não conheço a família do Mano, não conheço a família do Fechinha, por que é que eu vou sair trabalhar na rua e pedir voto por ele? Por causa de dois mil, cinco mil, dez mil? Não, né, cara? A gente bota uma pessoa lá dentro, não conhece, depois não tira mais, e continua sempre esse desperdício de coisa. Nós temos aqui um exemplo, o jogador do Grêmio, o Jardel, que teve na Assembleia, olha o que aconteceu com aquele cara. As pessoas votaram porque ele era grêmio, os grêmistas votaram nele. Eu sou grêmista, eu não votei nele, mas acontece, então ali, ó, a gente tem como evitar muitas coisas. Que é vendo pra quem a gente vota e da onde essa pessoa que tá pra representar o povo, da onde vem. É isso que eu sempre digo, eu não olho partido, não há nada, eu olho, é a vontade da pessoa trabalhar. E a transparência e da onde veio. Por isso que eu admiro o Silvio, ele sabe disso, nós somos, ele é PP, eu sou PMDB, mas sempre conversemos, sempre trabalhamos juntos. Então, assim, ó, é o que eu digo sempre, a gente não pode resolver, mas chega na família e diz, comenta, ó, a coisa não é assim, não vai andar. Não tem, vamos tentar melhorar, mas com a ajuda de vocês, tem que compreender que a hora que der nós vamos fazer. Não que nem prometendo e dizendo que vamos fazer e não vamos fazer. Esse asfalto ali, eu fui um que falei lá na mesa, os vereadores estavam lá, os nove vereadores. Eu não vim aqui perguntar o que é que fizeram com o dinheiro, o que é que vão fazer. Eu só disse, eu não vou pedir voto pra deputado enquanto essa obra não ser realizada. Como é que eu vou chegar numa família com cinco, seis votos e vou pedir, não, vão votar pro fulano porque eles vão fazer asfalto? Quantos anos faz essa promessa? Então, fizemos essa obra, eu garanto que não vai ter partido nenhum, nenhum vereador vai falar em partido na hora de fazer a votação, que vão pedir. A gente vai ter o orgulho de pedir, ó, conseguimos. Mas se eu torno a repetir minha palavra, eu não peço voto pra deputado nenhum se essa obra não ser concluída. Obrigado. Primeiramente, eu queria cumprimentar o presidente Omar, vice-presidente Marlon, secretária Sandra, os colegas vereadores, servidores dessa casa e o pessoal que nos assiste, especialmente ao nosso deputado Fichinha, né, o nosso ex-deputado Mano Chendes, ao ex-prefeito Silvio, Marlon, Luciano, né, e a todas as pessoas que estamos aí, nos assistindo. E também, muito especial, né, um agradecimento, né, aos quatro homenageados que tivemos aqui hoje, né, da Brigada Militar, né, que fizeram um brilhante trabalho no nosso município, né, a gente agradece vocês de coração, aos que ainda estão na ativa do caso, né, que o Roberto e a Priscila, que também estão fazendo um excelente trabalho, a gente deixa aqui um agradecimento especial em nome de toda a comunidade caraense, né, a todos vocês pelo trabalho, por tudo que é feito. A gente sabe que hoje a dificuldade que temos encontrando na nossa política, né, hoje realmente a coisa está muito complicada. Tem certos lugares que a gente fica até com vergonha de dizer que está no meio da política, né, porque a sacanagem está muito grande, está vergonhoso, né. Tem lugares que a gente fica até com vergonha de dizer que é um vereador ou que é qualquer coisa no meio de política, porque realmente a coisa está feia, né. É no município, é em todo o nosso país, todo o nosso Brasil, a coisa está crítica, né. A gente só vê malas de dinheiro sendo desviadas, sendo levadas para um lado e para outro, né, e as punições muito poucas, eu acho que tem que ser cada vez mais severas, no caso, né. Então isso, para a gente, é muito triste, a gente ouvir tudo isso e ver tudo que a gente está vendo na TV hoje, né, porque tu olha no Jornal Nacional, só o que tu vê é sobre a política, né, no caso, né. Então é uma coisa que a gente fica com vergonha às vezes, com muita vergonha mesmo, né, de tudo isso. Mas a gente sabe que tem que ter, tem que ter o político e tudo hoje é em volta da política, né, então a gente tem que batalhar, temos que ir junto, temos que escolher muito bem os nossos candidatos, uma próxima eleição aí que vem, o ano que vem aí, né, escolher a ponta de dedos, como se diz, para a gente poder botar gente séria, gente que seja honesta, que a gente que dê uma olhada um pouco mais para o nosso município, para a nossa nação, né. Então, muito obrigado, seria isso aí. Vejador Eloy, com a palavra do Eloy do PRB. Bom, quero saudar as minhas diretores, meus colegas vereadores, meus colegas assessores e demais que nos assistem aqui. Eu queria agradecer a todos, né, que nem os brigadianos, porque os brigadianos saem todo dia de manhã, né, é uma coisa assim que eles vão, eles não sabem o que eles vão encarar todo dia. Tem tanta dificuldade e outra, né, todos têm família, porque hoje em dia tem tanta criminalidade, oportunidade, porque a gente não, eles não sabem o que vai acontecer. Então, eles saem de manhã, preocupados, porque não sabem se voltam. Então, aí, o governo dá 350 reais. O que que é 350 reais? Uma coisa que está todo dia arriscando a vida. Então, a gente, nós temos se unindo aí, para começar a cobrar e ir nos deputar, para ajudar nós, para conseguir recursos para os nossos municípios. Porque a gente, né, está vendo que está bem difícil e a gente vai lutar por tudo. Não tem partido, não tem... E vamos trabalhar em cima da nossa educação, né, a saúde e nossa segurança. E os deputados, eu sei e tenho certeza que vão fazer de tudo para nos ajudar também, porque sem eles também nós não conseguimos nada. Né, então, eu queria agradecer a todos eles, né, que estão aqui presentes também. E, quarta-feira, nós vamos lá, os deputados vão junto com nós lá. Então, eu queria agradecer a todos eles, né, que... Muito obrigado por ter ajudado nós e vão ajudar nós, tem certeza. Obrigado. Vereador Elcio, uma palavra ao vereador Elcio do PMDB. Queria cumprimentar a mesa diretora, os meus colegas vereadores, as pessoas que nos assessoram e essa plateia linda que nós temos aqui hoje. Eu queria dizer para os homenageados de hoje que essa homenagem que nós fizemos foi o mínimo que nós poderíamos fazer para vocês. Pelo trabalho que vocês fazem, pela coragem que tiveram de ser brigadiano. Eu digo que eu tenho um filho que esteve ali para se dedicar, para estudar, para ser brigadiano também. E eu não torcia para que ele fosse. Porque a gente sabe que é um serviço perigoso, é um serviço difícil, não tem lugar para... Não pode escolher um lugar para trabalhar. Quem manda é os comandantes. Então, eu queria parabenizar vocês. Foi o mínimo que nós pudemos fazer, foi essa homenagem que nós fizemos hoje. Eu queria também parabenizar a administração pela organização do nosso desfile 7 de setembro, que eu acho que esteve muito bem organizado. Eu gostei muito, estava muito organizado. Um dia também que nós não podemos nos esquecer, que é um dia muito importante para nós, brasileiros, e foi feito esse desfile muito bonito. E a respeito da situação que a gente está passando, que os meus colegas todos já falaram, as dificuldades... Não é fácil, gente. A gente veja, olha na nossa televisão, desanima e dá até vergonha de nós dizer que somos políticos. Infelizmente, o país está nessa situação. Mas eu, como brasileiro, eu tenho uma frasezinha que eu quero dizer para vocês. Que não há nada bom sem começo, mas também não há nada bom sem fim. Então, a esperança nossa é essa. E aqui um dia as coisas vão melhorar. Vamos torcer para isso, gente. Muito obrigado. Vejador Fabiano, com a palavra o Veador Fabiano, do PMDB. Gostaria de saudar a mesa diretora, os demais colegas, o pessoal com a nossa assessora, o ex-prefeito Silvio, o deputado Fichinha, o ex-deputado Mano, o Luciano, que fazia tempo que a gente não via no Cará, que bom revê-lo de novo aqui no município, o Luciano, o Marlon. Bom, você está aí. A gente não é do mesmo partido, mas torce que vocês indo bem, o Cará também vai bem. A gente sabe que tem os elos de ligações entre vocês aqui no município e é o que a gente quer, é que o Cará vai bem. Agradecer a presença de todos vocês aí. Bom ver essa casa cheia. Pena que o Darlon chegou um pouquinho atrasado para homenagem, mas foi homenageado também. falar um pouquinho da nossa união que a gente tem nesta casa. A gente começou em março aqui, meio um pouco para lá, um pouco para cá, meio se dibicando, um falava uma coisa, o outro retrucava, né, dona Sandra? E aí chegou uma pessoa especial, que eu acho que todos nós aqui devemos, achamos a mesma coisa, a doutora Carla. Veio com aquele jeitinho dela, veio conversando, veio, hoje não se faz nada nessa casa sem antes ter uma reunião entre os nove vereadores para decidir o que é feito. A gente está indo, faz uns 15 dias, a gente foi no Ministério dos Transportes, foi os nove vereadores, dia 13, quarta-feira, a gente está indo no Ministério da Secretaria de Segurança, não vai os nove vereadores, porque tem alguns que têm compromisso, mas vai um de cada bancada e cada bancada vai levar o seu representante na Câmara dos Deputados. Isso eu acho muito importante, não adianta eu, Fabiano, do PMDB, levar o meu deputado e os outros não levar ninguém. Eu acho muito importante que cada bancada levando o seu deputado, aqui a gente é quatro bancadas, vão ter quatro deputados estaduais lá brigando por nós, por o nosso cará. Hoje a gente começou um novo trabalho aqui nessa casa, deu início ao novo trabalho. vinha discutindo há tempos, tivemos reunião com o prefeito e hoje foi dado o pontapé inicial, né, Sandra? O Omar, que é o nosso presidente, que está comandando muito bem essa casa aqui. A gente espera que esse pontapé inicial seja um marco no município do Cará. Nós, nove vereadores, colocamos no papel as 27 comunidades do município e foi feito um sorteio e saiu por ordem ali as comunidades. Toda semana, né, vereador? Toda semana a gente vai se reunir em cada comunidade. Um exemplo, semana que vem vai ser nofraga. A gente vai estar reunidos nofraga com a comunidade, vendo as reivindicações da comunidade, os nove vereadores para trazer para a administração. administração prometeu uma vez por semana prontificar o maquinário para resolver aquela comunidade. Resolvemos aquela comunidade, vamos para outra. Os nove vereadores foram sorteados ali, ninguém, a doutora Carla que sorteou, vai ser cumprida a meta e a gente vai estar cobrando da administração. Não podia deixar também de parabenizar a administração pelo desfile de 7 de setembro e parabenizar a escola Marçal Ramos pelo protesto que eles fizeram, protesto civilizado, um protesto bonito contra o salário, parcelamento do salário. Uma coisa que chamou atenção no desfile de 7 de setembro foi o que a escola Marçal Ramos fez. Nada de arrebalharia, nada de tudo bem organizado. Isso gostaria de deixar registrado aqui nessa casa parabenizar os professores diretores que fizeram aquele trabalho. Era isso, obrigado. vereador Marlon, a palavra é do Marlon no PSDB. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, nossos servidores, colegas vereadores, cumprimentar também aqui o deputado João Fischer, que usou a tribuna, nosso ex-deputado Mano Chendes, que também nos honra com sua presença, nosso ex-prefeito Silvio, nosso amigo Luciano Sautiel, que está aí, que tanto fez parte das reuniões e hoje está aí de novo com a gente. E cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo. E um cumprimento especial também a todos os homenageados de hoje, agradecer a eles e todos os serviços prestados pela comunidade, que a gente sabe da dificuldade que eles sempre têm no dia a dia, do trabalho deles, mas que eles estão sempre nos honrando com sua bravura, estão sempre empenhados em combater o crime. Hoje tivemos mais essa notícia feliz que o nosso brigadiano de Itaí prenderam um cara lá na Vila Nova, o Roberto, desculpa ter esquecido o nome dele, o soldado Roberto, que está aí, estão executando muito bem a sua função, sabemos que o efetivo é pequeno, temos dois brigadianos, a Priscila também é esposa, nosso amigo Luizinho, que está aqui, também tatuou junto lá. Eu acho que a gente tem que respeitar essas pessoas que nos honram com o trabalho, que a gente sabe da dificuldade que eles têm. Falar um pouquinho também dessa união que a nossa casa está tendo, como o vereador Fabiano bem destacou aqui, a gente sabe que se nós for tentar buscar recursos sozinhos, vai ser bem mais difícil, então a casa toda unida com certeza vai ser bem mais fácil. Estamos aí dando um exemplo para a comunidade, está sempre unido, quarta-feira vamos lá Porto Alegre, vamos os quatro vereadores juntos no mesmo carro, não vamos estar dando despesa para casa também, vai com o mesmo deslocamento, então queremos contar com certeza com a ajuda dos deputados lá, eu vou representando a bancada do PSDB, o nosso amigo Eloy vai representando o PRB, o Fabiano vai representando o PMDB, o colega de Jaume vai representando o PP, então a gente sabe que os outros têm os compromissos, não vão poder ir, mas a gente se Deus quiser vai lá e vai conseguir representar bem o nosso município e se Deus quiser conseguir junto com o secretário de segurança trazer mais brigadianos para o nosso município talvez para o ano que vem. Como o Fabiano bem falou, nosso colega vereador, a gente teve essa reunião antes da sessão, a gente sempre está se reunindo antes, acho que o mérito é todo o doutor Acar, lá em janeiro, na primeira sessão que a gente teve, que era uma sessão extraordinária, recebi uma mensagem do meu telefone que já me convidava para uma reunião antes da sessão que era para vir mais cedo, mensagem essa que foi mandada pela doutora Carla que estava aqui assumindo o jurídico da casa, ela queria fazer para a gente as colocações dos projetos que tinham vindo para dar o parecer dela para a gente para que quando chegássemos aqui na tribuna nós sabermos o que a gente estava votando e eu acho que partiu dela, eu acho que o mérito é dela mesmo dessa união que a gente tem, a gente está muito unido nessa casa aqui em prol de tentar resolver os problemas do nosso município. Muito obrigado, doutor. Agradecer ao prefeito que teve aí hoje também antes da sessão e nos garantiu que as reuniões que a gente vai fazer nas comunidades, os pedidos que a gente apurar lá, ele vai fazer o possível para atender essas demandas das comunidades. Eu acho que isso vai ser um trabalho muito importante que a Câmara vai fazer junto com as comunidades para poder ouvir a voz da comunidade, saber onde é que está o problema e tentar da melhor forma resolver o poder legislativo junto com o prefeito. Eu acho que vai ser um bom trabalho. Era isso, muito obrigado. Vereadora Sandra, com a palavra a vereadora Sandra do PP. Cumprimento a mesa diretora, demais colegas vereadores, a nossa assessora, e em especial hoje eu quero cumprimentar os nossos homenageados, o Roberto, que é meu vizinho, que está com a sua esposa hoje aqui, a Zilda, obrigado pela presença, o Derlon, que chegou há pouco, o Bernardo, que também se encontra, Bernardo, que se encontra com a sua família, e o meu colega Luizinho, que fez parte da brigada por tantos anos, uma homenagem belíssima que foi indicada pelo vereador Fabiano e acolhida pelos demais vereadores, mas que com certeza, por mais simples que foi, foi de coração para todos vocês pelos trabalhos prestados nessa comunidade. Quero também cumprimentar a presença do nosso deputado João Fischer, do nosso ex-prefeito Silvio, que é o culpado de eu estar aqui hoje, do nosso ex-deputado Mano, também quero cumprimentar o meu colega, estava aqui, o Luciano Salteau, que fazia tempo que eu não via, o Marlon também, e nossos dois ex-vereadores, também é importante salientar, que fizeram parte da nossa campanha, que foi o Maninho, que está aqui presente, o André, obrigada pela presença nessa noite, e demais pessoas aqui presentes. Como a noite era mais de homenagens, não tinha uma pauta muito extensa de projetos, eu quero só comentar um pouquinho sobre a questão que os demais colegas, alguns já falaram, sobre a questão do sorteio das comunidades. Como toda segunda-feira tem uma enxurrada de pedidos, de providências, vocês viram pelo que eu li anteriormente, e muitas vezes a gente não tem sido atendido, nós vereadores, os nove, resolvemos convidar o prefeito Ney na semana passada para estar aqui presente, conversamos com ele, e junto, chegamos a uma conclusão. Como essa Câmara, como essa casa está sendo bem modesta, com o prefeito nos seus pedidos, a gente tem atendido praticamente 100% a demanda do executivo, a gente pediu ao prefeito também uma colaboração para com nós vereadores, porque a gente também quer atender as comunidades, a gente tem os nossos pedidos. Então, assim, o próprio prefeito, a gente trouxe uma outra ideia, mas ele junto com a nossa ideia, colocamos então que a gente colocaria o nome das 27 comunidades, colocamos num papelzinho, sorteamos uma a uma, e que cada semana então se faça serviço naquela comunidade onde nós vereadores vamos estar presente antes com a comunidade para decidir junto com a comunidade o que fazer naquela comunidade. Então vai ser uma união entre executivo, legislativo e comunidade. Tomara que funcione. O vereador Tatico não está muito otimista, mas nós vamos pressionar bastante. O prefeito deu a sua palavra, eu acho que ele vai cumprir. Também quero o pedido de providência número 162, uma correção que foi colocada ali, que seria na estrada da casa do Sr. Jorge. Não, é na estrada principal, depois tem que corrigir, porque é só coloquei na frente da casa do Jorge, porque é em frente à estrada da casa do Jorge que está o problema de colocar uma caçombra de saibro ali. Com relação também à programação do CTG, convidar toda a população que aqui se encontra para prestigiar o nosso CTG. Ele está com uma programação intensa do dia 9 ao dia 20, aqui no CTG Sentinela dos Sinos. É muito importante semana farroupilha a gente relembrar, comemorar, afinal de contas, com todas as dificuldades que a gente está passando no nosso estado, a gente pelo menos honrar o nosso estado em participar da programação farroupilha é muito importante. Obrigada. Passo o trabalho ao vice-presidente para fazer uso da tribuna. Boa palavra, vereadora Arteneca. Queria saudar a minha diretora, colegas vereadores, assessores desta casa e a vocês que nos honram aqui esta noite com suas presenças. O ex-prefeito Silvio, deputado Fichinha, João Fich, João Mano, ex-deputado estadual, sim, a todas as autoridades aqui presentes. E de uma forma especial aos quatro saudados homenageados hoje. Inicialmente queria justificar a minha não ida na quarta-feira na Secretaria de Segurança para que a gente consiga mais segurança para o nosso município e também talvez a transferência do Reginaldo Silveira, irmão do nosso colega Luizinho, para cá. Ele é um guri conhecido, conhece todas as comunidades e mora bem próximo do colégio, onde é um dos locais que mais precisa de segurança, que a noite fica sem ninguém aqui, é complicada a situação, hoje foi feita várias reuniões ali, então agora deu uma amenizada, mas a coisa estava complicada mesmo, porque estava invadindo, ameaçando os professores, então, eu não vou poder participar na quarta, mas fico lamentando não poder, é caso de doença, eu não posso ir até o Porto Alegre amanhã, mas que vai um representante de cada bancada e que bom que o deputado já pontificou que vai estar lá também na quarta-feira para nós conseguirmos mais segurança para o nosso município. Queria agradecer a presença do Fichinha pelas colocações que fez aqui, Tribuna Livre, colocando uma coisa que eu acho que é justa, as suas colocações, porque eu olhando uma reportagem, eu não lembro qual o país, e eram os deputados ter o cartãozinho que ganha a passagem do ônibus, e um repórter entrou e ele disse que não estava certo, que ele tinha que ser igual aos outros, ele tinha que pagar a passagem. Então, quando o deputado fazia uso dessa tribuna, eu estava lembrando naquela reportagem que eu vi, e lá é um país fora do normal, criança, quatro anos, pega a sua bicicleta, vai para o colégio sem perigo nenhum. Então, que bom que o nosso país chegasse a esse ponto, que lá o deputado entrou no ônibus, o repórter entrou junto, ele disse, a gente é beneficiado com cartãozinho, a gente não paga a passagem, mas o certo seria a gente pagar igual como qualquer um outro trabalhador. Então, deputado, muito bem essa sua colocação aqui. Sobre a moção de pesares, não conheci, agora não vou conhecer mais, a dona Ernestina, mas com certeza muito fez pela comunidade, então a gente, como representante das comunidades do Cará, eu acho que nada mais justo nesse momento é enviar os votos de pesares aos familiares e pedir a Deus que dê força para ele superar o momento tão difícil da perda da dona Ernestina. Queria agradecer aqui ao prefeito, aos organizadores do desfile de 7 de setembro, muito bem organizado, eu acho que nos 20, 21 anos do município, vai fazer agora em outubro, outubro não, perdão, é, outubro, eu acho que foi uma vez foi mais bem organizado, porque a pessoa que organizou, não sei qual, mas ela disse que nunca fez desfile que passasse de uma hora e vinte, uma hora e meia e foi correto, então estava muito bom, está de parabéns à administração, às pessoas que organizaram e a todas as entidades que participaram, as escolas, enfim, não quero deixar ninguém para trás e a todas as pessoas que estavam no desfile. Só que eu pensando nesse desfile de 7 de setembro e lembrando quando Dom Pedro I atravessava o Iacho entre São Paulo e Santos, que recebeu aquela mensagem lá, dizendo que voltasse para Portugal, né, e é onde ele disse que era independência ou morte. Então, o nosso país, o Brasil, tem 195 anos no dia 7 de setembro e ele tem quinhentos e poucos anos. Nós éramos dependentes de Portugal, dos portugueses. E eu me sinto ainda independente de alguma coisa. No momento que estamos passando, eu acho que falta pessoas com mentalidade, com rigor, com objetivo nas coisas, com planejamento, para que nós fiquemos realmente independente dos outros países. Porque é uma vergonha a gente ver nos corredores do hospital, como estou assistindo agora, pessoas gritando na ânsia da morte e não ter atendimento enquanto dentro de um apartamento está pago só para guardar malas de dinheiro. Isso a gente se sente envergonhado de ser brasileiro. Outro dia, olhando também uma reportagem, em Alagoas, lá, maior hospital da cidade, em Maceió, não sei qual lugar lá, foi desviado 234 milhões de hospital. E o hospital, gente, esperando, implorando por um atendimento não tinha. Então, eu acredito que essas pessoas, não sei se dá para chamar de pessoa, quanto mais assisto televisão e vejo tipo de coisa dessa, parece que mais eu valorizo os animais, porque não dá para crer que um ser humano faça o que faz. que eu acho que um presidente da república, ele é o nosso pai, ele tem que ser como um pai de família, ele se doar para criar auxílio. Como a gente se doa e trabalha de sol a sol, o presidente e a assessoria dele tinham que ser como uma família para governar o nosso país. Eu não falei dos homenageados, então eu queria falar, passou batido, ficou lá na quarta colocação, mas está em tempo ainda, tem um espaço. Eu queria, neste momento, agradecer pelo trabalho prestado ao município, a todos os quatro homenageados, vou citar pelo nome mais simpático que todo mundo conhece aqui, é o Luizinho, o Roberto, o Verlon e o Bernardo. Eu acho que dispenso os comentários pelo trabalho prestado na nossa comunidade. É que como disseram, não tem dia, chama qualquer um, eles estão sempre à disposição de umas pessoas que vão deixar um legado aqui. Se falar mal deles, eu não sei porquê, porque todos eles foram os excelentes soldados, fizeram a parte deles e hoje esta homenage foi bem simples, mas é de coração. Eu sempre digo uma coisa, sendo de bom coração, aquilo que a gente der para uma pessoa de coração, olha, pode ser um pendão de uma cega que ela vai guardar para o resto da vida, ela vai reconhecer, que não é por aquilo que ela está recebendo, mas sim por ser lembrada nesse momento tão importante pelo trabalho prestado aqui na nossa comunidade, cara, no nosso município. Obrigado a todos vocês por homenagear hoje. E também queria dizer a respeito que foi colocado dos colegas sobre a nossa parceria aqui nesta casa, eu fico muito feliz com isso, pelo seguinte, eu nunca assumi essa casa como presidente, nunca conduziu os trabalhos, e eu estou no quinto mandato como vereador. E o dia a dia a gente vai aprendendo, hoje é um dia, amanhã é outro, e nada melhor um dia após o outro, e agora tive a oportunidade, então, como foi estar aqui pelo vereador Fabiano, estou me doando aquilo que posso, fazendo, tentando fazer o possível para a gente fazer uma parceria como está sendo feita, e eu fico muito feliz por isso. Quando a pessoa vem aqui na tribuna e fala da nossa união, que não teve uma sessão, eu acho, que a gente não se reunisse ali naquela mesa antes da sessão, para conversar, dialogar, e ver o que era bom, o que pode, o que não pode, o que cadê na lei que está no amparo para fazer o bem para o nosso povo do Cará. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Concedo cinco minutos para a comunicação dos líderes de bancada. Vereador Eloy, vereador Marlon, vereador João, vereador Fabiano, antes de encerrar a sessão, eu queria dizer que o teu repórter é aqui o Elvio, e ele está à disposição, eu gostaria de convidar os militares homenageados, que ele quer fazer umas fotos aqui junto com os vereadores, então depois da gente terminar a sessão, que permaneçam aqui os homenageados, para ele fazer as fotos com nós. Nada mais a constar, em nome de Deus, estou encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.